Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Jesus, Jesus, nosso Senhor. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus. Que educou o Salvador. Sou devoto de José. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus. Que educou o Salvador. Sou devoto de José. Eu sou fã de São José. Bem-vindo, bem-vinda ao programa A Poder de Deus Especial de São José. Quero entrar na tua casa para levar esse amor, essa esperança de Deus, que cura, que liberta. Vai ligando para nós, 4132216060, queremos com São José clamar pelo teu impossível. Faça parte desta família. Venha você também fazer parte. A família Evangelizar. Ligando, fazendo o seu pedido de oração, você pode também se tornar um associado. 4132216060. Ou acesse as nossas redes sociais, os nossos aplicativos, e venha conosco salvar almas. Venha conosco proporcionar que o amor de Deus chegue ao coração de tantas pessoas que necessitam. Quero te convidar também a participar de toda a nossa programação nesse dia especial, para que o seu milagre seja providenciado por São José, que é o padroeiro de todas as causas impossíveis. Quero te convidar também a fazer parte da missão a poder de Deus. Isso mesmo. Acesse as nossas redes sociais, facebook.com.br ironespoldaroficial, o YouTube, o nosso Instagram, mas também o nosso aplicativo ironespoldaro, e se torne um assinante, ajudando também a nossa obra, a missão a poder de Deus, que vive inteiramente da providência. Ajudando-nos, você está também se tornando conosco evangelizador. Você pode também acessar loja.ironespoldaro.com.br adquirir os nossos produtos, e aí conosco evangelizar, fazer com que a graça de Deus chegue no coração de muitas pessoas. A obra evangelizar quer também chegar não só no Brasil, mas em todos os países do mundo. Por isso, acesse o nosso canal do youtube.com.br tv evangelizar. Se você ainda não segue, siga esse canal, compartilha, dá um like, faz com que outros irmãos e irmãs venham juntos evangelizar, venham juntos ser tocados pela graça. Com São José, hoje vamos lutar pelo nosso impossível. O nosso tema é São José Obediente. Vamos cantando, com alegria. E nós somos devotos de São José, por isso quero acolher aqui o Marcelo, que está conosco. Bem-vindo, irmão. É mais um dia com São José, que estamos aqui na obra evangelizar. Quando José se torna tudo mais fácil, Irone, graças a Deus, mais um dia junto com ele. São José é homem obediente, Marcelo. E a gente precisa entender que a fé, ela precisa da fidelidade e do acreditar. E São José, na sua obediência, dá esse modelo. Ele foi fiel, ele acreditou, e ele obedeceu até o fim, né? Por isso que é pai de Jesus, esposa de Maria, por essa obediência, por essa grandeza dentro do seu coração. Aceitar a vontade de Deus, eis o que devemos fazer. E eu quero acolher nesse aceitar a vontade de Deus, aqui trazendo a mensagem de São José para você. São José, é para todos nós um forte convite de desempenhar com fidelidade, simplicidade e humildade, a tarefa que providencia nosso destino. Penso, antes de tudo, nos pais e nas mães da família, que rezo, para que saibam sempre apreciar a beleza de uma vida simples e laboriosa, cultivando a solicitude, relacionamento conjugal, e cumprindo o entusiasmo, a grande e difícil missão evangélica. Isso está na mensagem do Papa Bento XVI, no dia 19 de março de 2006. Ele que é o nosso Papa Emérito hoje. Eu trago essa mensagem de São José, e ao trazer essa mensagem de São José, quero acolher aqui os novos associados da obra, gente. A Lúcia Maria, a Alexandre Duarte Martinho, ela que é de Iguatu, Ceará. Também quero acolher aqui a Beatriz Kaiser Castro, aqui do Paraná, Londrina, Paraná, e o Kleber Messias Oliveira, de Itabira, Minas Gerais. São os novos associados aí da obra. Também de Três Pontas, Minas Gerais, a Juliana Aparecida Silva. Eu quero trazer todos esses pedidos aqui, junto a São José, essa imagem lindíssima. Presta atenção nessa imagem. Junta as relíquias de Santo Padre Pio, de Helena Guerra, para orar por você, para orar pelo seu impossível. São José, valem-nos. Valem-nos, São José. Recebe agora, esses pedidos que estão chegando, seja pelas redes sociais, seja pelo 4132216060. Recebe agora, São José, e coloca no coração chagado de Jesus, Tu que tem a graça de pedir pelos nossos impossíveis, obediente, cegamente, a vontade de Deus, abandonando todo o Teu querer. Ensina-nos hoje, São José, a ser fiel, a acreditar, e a obedecer até o fim. São José, valem-nos, valem-nos, São José. Que liririlalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Toca, Senhor. Refrigera a minha alma e faz-me fiel a Ti. Da Beata Helena Guerra. De Santo Padre Pio, nós o suplicamos agora, Refrigera a minha alma e faz-me fiel a Ti. Todos os pedidos que nesse dia especial de São José estão chegando, a Ti. O Divino Espírito, ilumina-nos, Refrigera a minha alma e faz-me fiel a Ti. Canta, canta e pede essa graça pra Tua vida. Refrigera a minha alma e faz-me fiel a Ti. Sopra Espírito Santo Sobre nós Sim, São José Pede essa graça de um novo Pentecostes Para o mundo de hoje Sopra Espírito Santo Tão prisioneiro de tantas coisas Sobre nós De tantos medos De tantas dores E de tantos sofrimentos Olha o grito do povo Que suplica São José Rogai a Deus Por nós Pela causa Pela cura Pela libertação de todos Aqueles que estão conosco agora No programa Poder de Deus Vai, canta com fé Refrigera Refrigera minha alma E faz-me fiel a Ti Fiel a Ti Senhor Refrigera minha alma E faz-me fiel a Ti Enquanto você continua ligando Nós queremos Trazer aqui também um testemunho Nesse dia especial de São José Quero dar o testemunho Quero dar o testemunho Eu fiz com vocês A novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós E a novena de São José Para a minha prima Lúcia Que estava internada Com Covid-19 Entubada E em coma Para a glória de Jesus Ela saiu do hospital E foi para a casa São José Valenos É a Gislaine Monteiro De Paulina, São Paulo E nós queremos entregar também O pedido de oração Que está chegando agora Ironi, peço oração Pela cura do meu filho Renan Ferreira Meira Que está com depressão Ela se chama Liamara Barbosa Nós queremos orar Por esse impossível agora Pela Tua causa São José Olhai agora Pela nossa nação Pelo mundo Que está prostrado Diante de tantos sofrimentos Angustiado Prisioneiro Roga a Deus Para que nos liberte Para que realize O milagre Como realizou Nesta filha Libertando ela Do coma Libertando ela Deste vírus maldito Liberta-nos agora Senhor Jesus De toda maldição Pela intercessão De São José Vos suplicamos Eu já vejo a mão de Deus Que está tocando agora E curando Uma pessoa que foi Diagnosticada com câncer No fígado Deus te cura milagrosamente Também muitas pessoas Num abatimento Levanta a Tua cabeça Hoje com São José A graça de Deus Chegou na Tua casa Quirialalala Você estava pedindo Que você estava perdendo O movimento das suas mãos Quirialalala Eu vejo Deus Reestabelecendo a circulação Onde já não havia mais Glorifique e bendique Porque Ele faz um milagre Na sua vida Na sua história Muitos pais Desempregados Muitos pais Sofrendo por causa De filhos Deus vem trazendo A restituição Para a Tua casa A graça Do alimento Nunca mais vai faltar Mas também Deus Está trazendo a libertação Para o Seu filho Para a Sua filha Que se encontrava Numa situação Onde você Pai e mãe Já não conseguia mais Nem ter força Para pedir Mas hoje confiarem São José Ele vem concedendo O milagre Muitos homens Pedindo a fidelidade No matrimônio Pela intercessão De São José Você que tem caído Frequentemente Deus está te dando A condição necessária Para passar Por toda aprovação Glorifique e bendique Pela intercessão De São José Hoje Deus te toca Canta mais uma vez Refrigera Minha alma Nós te pedimos Espírito Santo Derrama um bálsamo Curador e libertador Com São José Como igreja Nós suplicamos Começa a orar No Espírito Vai Solta a tua voz Deixa o Espírito Orar em você Muitas pessoas Bloqueio Que era causa De dor Receba agora Enquanto nós vamos Cantando e orando Você vai ligando Para nós 4132216060 Deus vai agir Deus vai transformar Deus vai curar Deus vai libertar você Estou esperando Você não vai falar Com máquina Você vai falar Com pessoas preparadas Nesse dia de São José Para que o teu impossível Se torne possível Lembra? São José Ele é obediente Mas ele é o padroeiro Das causas impossíveis Vamos cantando E já voltamos Com o programa A Poder de Deus Especial Nesse dia Aqui na obra Evangelizar A São José Faz-me fiel a ti Refrigera minha alma E faz-me fiel a ti Eu tão simples Tão pequeno Um capinteiro E nada mais Mas meu Deus Olhou pra mim E me escolheu Diga pra Deus Pra ser pai do filho seu Ele te ouve agora Eis-me aqui Faça sem mim Faça sem mim O teu querer Sou o teu José Diga como José Simples José Faça sem mim O teu querer E nada mais Sou o teu José Simples José E nada mais Não resista Diante do amor de Deus Não resista Diante da graça de Deus Que chega hoje Por São José Aonde você está Muitas pessoas Sendo libertadas Agora do suicídio Muitas pessoas Sendo libertadas Agora do pânico Da depressão De uma Ação de opressão Demoníaca Inclusive algumas pessoas Tendo até a manifestação De libertação Não te preocupa Esse mal Não tem mais poder Sobre você Quando você disse Eis-me aqui Faça sem mim O Senhor tomou O comando Da tua vida E agora já não é mais Você a lutar Com esse mal É Deus lutando Em você Abre o teu coração Meu irmão Que dia de vitória De graça de Deus Na sua vida Vai ligando pra nós 413-413221606060606 Quero orar por você Eu e todos Na obra evangelizar Em todo esse dia especial São José Estamos clamando por você mas eu te desafio, seja obediente como São José, pega o telefone, liga agora, 4132216060, pega também a palavra comigo, vamos juntos orar, Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21, a palavra de Deus diz assim, enquanto assim pensava, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, olha que palavra de poder, José filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois nela foi concebido o que vem do Espírito Santo, ela dará luz a um filho a quem porás o nome de Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados, José no primeiro instante quando recebeu essa notícia, mesmo sendo do anjo, ele tomou a decisão de obedecer a vontade de Deus, e como é que você obedece? Quando você acredita, e quando você obedece, porque acredita, você se torna fiel, e São José se tornou o que se tornou? Um homem obediente, fiel, porque acreditou na palavra de Deus, em quem eu e você estamos acreditando? Aonde nós estamos colocando a nossa confiança? É do Senhor que vem, José entendeu, não era o que ele queria, o que ele tinha sonhado, o que ele tinha pensado, mas era Deus, olha essa imagem de José com Jesus, que eu quero pedir para a nossa produção mostrar de novo, José recebendo o Filho de Deus, e Deus desejando o olhar de José, o olhar e o abraço daquele que soube obedecer, até mesmo naquilo que feria mais gravemente ele como homem, quer aceitar uma mulher, que ele a tinha por esposa, que desde criança tinha sido prometida por esposa a ele, e que ele a esperava agora grávida, veja, o acreditar em Deus, é também o assumir as consequências, muitas pessoas acreditam na revelação de Deus, mas não querem abraçar a vontade de Deus, São José abraçou as consequências, aceitando a vontade de Deus, aceitando que Maria tinha concebido pelo Espírito Santo, e o Senhor já me fala agora, há um homem na sua casa, agora orando, que você era estéril, e a sua mulher está grávida, e você estava pensando em tirar a vida da sua mulher, e depois tirar a sua vida, por achar que o filho não era teu, mas se você se recordar, há uns oito meses atrás, Deus disse para você, que estava curando a tua esterilidade, você fez os exames, e os exames não constaram essa cura, mas hoje, que a sua esposa está grávida, você precisa acreditar que o filho, ou a filha que ela está gerando, é seu filho, que Deus escolheu você, para que essa criança, essa criança viesse ao mundo, e agora, você tem que esperar, esperar como José esperou, salvar essa criança, como José salvou, levar ela, para que ela tenha graça de nascer em segurança, como José a levou, enfrentando os desafios da rejeição, do julgamento, da humilhação, das portas que não se abriam, para que ela pudesse dar a luz, tendo que mudar de cidade, levar ela, para longe, daquilo que seria, a morte, do menino que ela gerava, para que ele pudesse nascer, e os anjos pudessem dar glória a Deus, Deus te liberta hoje, dessa mentira que Satanás, colocou em você, e você verá, essa criança nascerá, com muitos traços, da tua fisionomia, para que você nunca mais duvide, que há oito meses atrás, Deus tinha te curado dessa esterilidade, vamos orar, vamos pedir o milagre de Deus, enquanto você vai ligando, nesse dia especial de São José, 4132216060, enquanto você vai acessando as nossas redes sociais, enquanto você vai conosco, se tornando família da obra evangelizar, nós pedimos com São José, pelo teu impossível, canta... Eis-me aqui, faça sem mim, o teu querer, sou o teu José, simples José, e nada mais... Eu já vejo por São José, Deus tocando agora, sobre você que estava com uma doença degenerativa, e você não conseguia mais se alimentar por causa dessa doença, e os médicos estavam pensando em colocar uma sonda em você, você já tinha perdido muito peso, eu nem sei que doença é, mas eu sei que Deus, pela intercessão de São José, está te curando, contrariando todo o diagnóstico médico a teu respeito, receba essa cura... Eu quero confirmar, é verdade, você que estava aclamando e pedindo, mãe e pai, pela intercessão de São José, a língua se destrava, glorifique, bendigue, adore a Deus e Espírito em verdade... Ô Uriela, eu quero dizer que isso é uma verdade, exemplo desse homem que foi curado há pouco, que pensava em tirar a vida da sua esposa pela dúvida, por não acreditar no milagre, você também, Deus tinha profetizado já por muitas pessoas, que essa criança ia falar, que a língua ia se soltar, e você não, não acreditou, persistiu na dúvida, mas hoje você entregou a tua dúvida, e pela intercessão de São José, essa língua dessa criança se solta, e ela vai voltar a falar normalmente, receba o teu milagre, receba a tua cura... Sou teu José, simples, simples José, e nada mais... Ó São José, eu quero entregar agora a todos os impossíveis, todos aqueles que ligaram, estão ligando durante esse dia especial, mas aqueles de um modo especial, que estão conosco no programa, a Poder de Deus, especial de São José, faz o milagre acontecer... Muito obrigado São José, obrigado Marcelo por ter estado aqui, Deus te abençoe poderosamente... Obrigado a todos nós... Obrigado a você de casa, que esteve conosco, aqui no programa especial São José, continue com a nossa programação, continue ligando, continue mandando o seu pedido pelas redes sociais, Porque Deus tem muito, muito a fazer em você, e se você puder, ligue para o telefone que está aí na sua tela, 4132216060, se torne família da obra evangelizar, ajude-nos a ajudar Deus a agir na vida das pessoas... Porque a obra evangelizar, não é só comunicação, mas ela é alimento para quem tem fome, através da parte social da obra, ela é ajuda para entidades que precisam de apoio financeiro, ela é também palavra viva de Deus, que faz com que milagres, como os que nós vimos hoje, aconteçam na vida de todo mundo... Então liga agora, ou acesse aí os nossos aplicativos, e venha fazer parte da família da obra evangelizar... São José, valei-nos São José, valei-nos São José, valei-nos São José, Deus te abençoe, fica conosco, porque tem muita graça com São José na tua vida... Eis-me aqui, faça sem mim, o teu querer, sou o teu José, simples José, e nada mais...